Boa tarde, domingão, em casa, nada de interessante para fazer. Fui até a farmácia, comprar alguns itens. Aproveitei e comprei um sorvete de mousse, de limão, para a Rafaela. E a Rafaela vai gostar, né, Rafa? Vai. A Rafaela vai tomar ele agora, né, Rafa? Vem abrir ele, vem. Vem abrir ele. O Manu está ali dormindo, aqui é tudo ao vivo, não tem negócio de lengo-lengo, não. Negócio de se arrumar para essas coisas, a gente quer do jeito que Deus manda. Do jeito que Deus manda e do jeito que a gente gosta. Fala, agora vai abrir o sorvete, né? Agora vai abrir o sorvete. Enquanto isso, eu vou apresentar para vocês a cheira, né? A cheira, a cheira. Ele é branco. Ele é branco de limão, né? Tem que ser branco. Comprei dois batons e uma básica de batons. Sim, Dalyza, não, pode dar um pouquinho. Comprei esse batom aqui, né, de uma marca passando todas as horas. Não vou falar nada da marca, porque eu não vou ganhar nada por isso, né? Então, não vou falar. É um zoom. Comprei dois. Esse tá, opa. Eu quero. É isso. Vem. O roxo. Comprei essa base também aqui. Vamos ver se é boa. Base não, corretivo. O batom, gostei. É isso aí, ó, que vocês estão vendo na minha boca, né? Então, se você quiser, pode me dar? Não, é meu. Tudo meu. Vamos lá, você vai ver. Tem que falar pra você? Tá bom aí o sorvete? Eu ainda nem provei. Prova logo. Vai falar pro povo se é bom ou não. Manda, prova aí. Experimenta, não prova não. Você vai, você vê. Hummm. Azeidinho gostoso. Domingo. Nada pra fazer. Tomar um sorvete, né? Hummm, que gostoso. Olha aqui, então. Não é aqui, então. Olha aqui, tá lá, ó. Olha aqui, tá lá. Tá vendo? Manoel ali dormindo, ó. Manoel dormindo. E eu e Rafa aqui saboreando. Ah, gente. Inscreva aí no meu canal, quem não é inscrito. Me ajude aí. Deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, né? E é isso. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tenha um bom domingão. Tudo de bom pra vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus, tá? Tchau. 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 Obrigado.